Mari earamcia aqui pra homem mago polão do oleuzinho vai ee Não eu vou te dar carinho mas você quiser só que eu desejo tal lá Quem sabe o outro dia a gente pode se contar de novo Adeus, ano novo Eu sei contar, tudo vai ser tão perfeito Tchau De marco, vou achar isso